A cidade de Stuttgart, localizada ao sudoeste da Alemanha e com cerca de 600 mil habitantes, reserva uma peculiaridade que nos estimula a fazer uma associação bem popular. Porsche aqui é como o mato, pois aonde quer que você vá, sempre encontra um modelo da marca. E isso não é por acaso, afinal, a cidade é o berço desta fabricante, uma das mais famosas do planeta, lugar que abriga também um imponente museu com várias preciosidades. Com 25.800 metros quadrados de área total, o museu se caracteriza pela leveza e fluidez. Cada trecho da história da marca é contado por um objeto marcante, um troféu, uma peça, um motor e, obviamente, os modelos mais importantes. Logo de cara, ao invés de um grande esportivo de corrida, o público é recebido pelo Carro do Povo, criação de Ferdinand Porsche e que dispensa apresentações. Mas a vertente esportiva da logomarca aparece para percebermos que a história está apenas começando. Este veículo, que eu tenho o prazer de estar sentado ao volante, foi criado em 1948 e foi o primeiro com o nome Porsche, o 356. Conhecido também como Porsche número 1, o 356 representou o sonho de Ferdinand Porsche em desenvolver um esportivo com linhas modernas. O motor boxer de quatro cilindros de pouco mais de 1.100 cilindradas gerava modestos 35 cavalos de potência e alcançava os 135 km por hora. E esse foi o começo de uma obsessão pelas corridas. Em 1963, a Porsche apresentou o sucessor do 356 e mal sabia que ele seria um dos marcos na história dos automóveis. O primeiro 911 se diferenciava dos antecessores por apresentar uma estrutura aerodinâmica invejável, que contribuía para que o motor 2.0 de 130 cavalos conseguisse levar o modelo aos 210 km por hora. E o 911, como todos sabemos, mesmo tendo passado por constantes evoluções desde seu lançamento, até hoje preserva as semelhanças da primeira geração. Esse aqui é o 911 S Targa, um carro que foi lançado em 1970 e já alcançava a marca dos 230 km por hora. O modelo Targa tinha como principal característica o teto e as janelas removíveis, sendo uma variante do 911 com uma mistura entre um cabriolet e um cupê. Os anos se passaram e a demanda por modelos esportivos aumentou, fazendo os engenheiros quebrarem a cabeça atrás de mais performance. Na década de 70, os motores turbo foram criados como uma alternativa para se manter a performance. Faziam-se blocos menores e com o turbo mantia-se a performance dos automóveis. E no caso da Porsche, o primeiro foi este aqui, de 1976. A partir daí, o turbo compressor começou a ser uma alternativa comum encontrada pela marca para garantir mais esportividade dentro e fora das pistas. E o sucesso foi tão grande nas corridas de Le Mans que a marca foi parar nas telas de cinema. A Porsche começou a fazer tanto sucesso com seus automóveis no automobilismo que em 1970 recebeu uma homenagem participando do filme 24 Horas de Le Mans com Steve McQueen, este carro aqui. Na próxima parte de nossa viagem pelo Museu da Porsche, você vai ver a evolução da performance dos modelos que combinam esportividade e tradição até os dias atuais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho